A história do município de Papanduva começou em meados do século XVIII, quando tropeiros vindo do Rio Grande do Sul começaram a utilizar o local como ponto de pouso, por haver aqui muitas pastagens, um capim por nome Papuã. Por causa disso, chamaram o local de Papanduva, uma junção de duas palavras indígenas, Papuã, que significa capim, e Duva, que significa muito. A colonização efetivamente começou em torno de 1880, com imigrantes ucranianos e poloneses que fugiam das guerras em seus países. Eles trouxeram na bagagem, além de suas crenças e também cultura, a sua arte, sendo que elas mais conhecidas são as peçancas e os bordados. A peçancas é uma forma de escrita, e essa escrita é feita em ovos. Por que no ovo? O ovo representa a vida nova. Para muitas culturas do mundo, o ovo guarda talvez um dos maiores mistérios do universo, o mistério da vida. E esse costume teve um início, origem, muito antes do cristianismo, na era pagã. Depois, com o advento do cristianismo, os traços, os símbolos e as cores ganharam uma nova conotação, uma conotação voltada aos ideais do cristianismo. Por isso que nós temos hoje o ovo como um dos principais símbolos da Páscoa, a passagem. Essa passagem se dava no solstício, passagem do inverno para a primavera, na era pagã, e com o advento do cristianismo veio simbolizar a ressurreição de Cristo. A técnica da pêssanca consiste no ocultamento e revelação. A cera da abelha é passada na casca do ovo, para proteger a cor branca, que é própria da casca do ovo. Depois que eu passar a cera em todas as partes que eu quero que permaneçam brancas, eu vou mergulhar na solução de tinta, e depois de cada mergulho, eu protejo novamente com a cera. A cera funciona como isolante daquela cor. No final, a pêssanca vai estar quase completamente tomada pela cera, e com a cor mais escura, que é a cor de fundo. Essa última etapa é a etapa da revelação, onde todos os traços e cores que foram feitos vão aparecer. Cada cor e cada traço, por possuir um significado próprio, também pode ser considerada uma forma da oração. A partir do momento que eu vou trabalhando a pêssanca, eu vou mentalizando o que significa a cor que eu vou passando e aquele traço que eu estou escrevendo na pêssanca. Uma arte cheia de histórias e significados que certamente precisa ser preservada.